Bom dia princesa, por favor senti na Glock Todo ser desejo realiza firme é forte Sei que tu se amarra quando ouve o ninja de porte Até pergunto quem é o dono da poste Nós é no view, é tipo é quebrada Contando forte, ligando pra nada Faça o que quero, minha vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa Vai fumar o pá que vai ficar muito lambrada Vai beber o uísque, vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim em plena toda madrugada Eu posso ativar esse seu modo safada Bebê, eu sei que o pé é pancada Eu te deixo alucinada Acabo com a tua raça Posso ativar esse seu modo safada Bebê, eu sei que é pancada Eu te deixo alucinada Acabo com a tua raça Bom dia, princesa Por favor, senti na glock Todo ser desejo realiza firme é forte Sei que tu se amarra quando ouve o ninja de porte Até perguntou quem é o dono da poste Nois é no view, é tipo é quebrada Contando forte, ligando pra nada Faça o que quero, minha vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa Vai fumar o paque, vai ficar muito lambrada Vai beber o uísque, vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim em plena toda madrugada Eu posso ativar esse seu modo safada Bebê, eu sei que o pé é pancada Eu te deixo alucinada Acabo com a tua raça Posso ativar esse seu modo safada Bebê, eu sei que é pancada Eu te deixo alucinada Acabo com a tua raça Reino na base